Comissário da Comissão Anticorrupção, o seu cargo se fizer no serviço e a instituição na União, ato de clara a recusão. Comissário CAC, a questão da União e a cerimônia-veração, relatório na implementação da Convenção contra a Corrupção no Timor-Leste. Tuir Rui Pereira, da União, CAC Serviço, a multa com o Ministério da Justiça na Câmara de Contas, o de Bucar tem o cargo se fizer no pessoal se fizer no serviço e a instituição na União, ligado ao salário na União, mas já está em Sambara. Ponto positivo, nós temos a presença da lei do MPCC, não ajuda a ONU. Nós temos o artigo de serviço e o cargo se fizer no serviço e a área do risco, já tem que declarar-se na recusão. E aí, no sentido, se o cargo se fizer no serviço e envolve-se em caso de crime, não é mais fácil, nós temos pedido para o tribunal, ato, por autorização, para ampliar o sistema, para o cheque, ou seja, não aceita-se, de repente, não é rico, de repente, não é 60, mais não é. Então, nós temos o trabalho. Nós temos o artigo de lei do MPCC, nós temos que resistir a recusão, e a ministra Rao, vice-ministra, a ministra, a ministra, a Câmara de Contas, Tribunal de Recursos. Então, se o processo de rumo com a ministra, nós temos que clicar no banco, e ver, o comissário envolve-se em caso de uma máquina, uma máquina, uma máquina, uma máquina, uma máquina, uma máquina, um carro, uma máquina, um motor, uma máquina, um banco. Como se aplica a sanção com o pessoal Atos Rádio, se é um notificação, mas o pessoal se sente na compra ou presta a declaração. José Mendes, Mário Ferreira, GMS.